Para evitar a condenação indevida de pessoas inocentes, o CNJ criou um grupo de trabalho para discutir propostas para regulamentar o reconhecimento pessoal em processos criminais. O trabalho será coordenado por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Lucas Moreira tem 26 anos e passou três deles presos por um crime que não cometeu após ser confundido com um criminoso. É revolta. O meu sentimento que eu tenho é revolta. Na delegacia, o jovem foi apontado pela vítima como um dos rapazes que estava praticando uma série de assaltos, sequestro e tentativa de latrocínio em Ceilândia, uma das cidades mais violentas do DF. As outras duas pessoas colocaram que não tinha nada a ver comigo. Só eu que era um negro que estava lá. Os outros dois rapazes eram brancos. Um loiro e um baixinho, não tinha nada a ver comigo. Me colocaram, a vítima falou que foi eu e eu fiquei preso. Lucas foi condenado a 77 anos de prisão. Um policial civil que havia trabalhado na investigação e acreditava na inocência do jovem procurou a Defensoria Pública do DF. A Justiça reconheceu o erro e determinou a soltura imediata do preso. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que o reconhecimento de pessoa para ser considerado válido precisa seguir formalidades mínimas exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Em análise de pedido de habeas corpus na sexta turma, o relator, ministro Rogério Esquete Cruz, esclareceu que o reconhecimento fotográfico, por exemplo, deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. Para evitar a condenação de inocentes, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para debater propostas e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e sua aplicação no Poder Judiciário. Vão participar das discussões magistrados de tribunais regionais federais e tribunais de justiça, além de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, da Polícia Militar e de instituições privadas e organizações da sociedade civil. O ministro do STJ, Rogério Esquete Cruz, será o coordenador. Um dos argumentos que foram utilizados no julgamento do habeas corpus, que deu origem a essa nova jurisprudência, é o argumento de que o reconhecimento formal implica uma fragilidade dessa prova diante das falhas de memória naturais de qualquer ser humano que podem interferir na qualidade da prova. Então nós vamos ouvir profissionais de outras áreas e a partir daí tentar direcionar algumas possíveis propostas de normatização, de recomendação, de estudos e até eventualmente uma proposta legislativa que venha a alterar o Código de Processo Penal. A criação do grupo de trabalho levou em consideração, além das recentes decisões do STJ, o levantamento realizado pelo Inocence Project Brasil, a organização não governamental, formada por advogados voluntários que prestam consultoria e defesa gratuitamente para pessoas que foram presas injustamente, indica que 75% das condenações de inocentes são por erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas de crimes ao identificar os suspeitos na hora do reconhecimento. Segundo o ministro Esquiette Cruz, não se trata de abrir mão do reconhecimento como prova, mas de não utilizá-lo como única prova do crime cometido. Por conta desses reconhecimentos viciados ou equivocados, muitas pessoas foram condenadas, muitas pessoas cumpriram pena, muitas ficaram presas durante anos. O ideal é que nós não tenhamos nenhum erro judiciário. O pior que pode acontecer no sistema de justiça criminal é condenar pessoas inocentes. E isso é uma tragédia humana que há de ser evitada. E nós, como magistrados, não podemos tolerar que, por conta dessas deficiências, o sistema de justiça continue a produzir erros judiciários. Só quem esteve lá dentro, assim, para saber como é que é. Você não poder ver seu filho na hora que você quer, você ser privado de comer uma coisa que você tem vontade de comer, a gente só vive lá dentro como básico. E eu estava privado de tudo isso por uma coisa que eu não fiz. A previsão é que as atividades do grupo sejam concluídas em 180 dias.